César e Gabriela Depois de uma discussão o casal resolve o problema na cama. O fadista recorre a óleo para aquecer o ambiente entre o casal, mas sem sucesso. Depois dos insultos trocados entre o casal após a segunda gala da Casa do Segredo 7 terminar, chegou a hora de fazer as pazes. César recorreu ao óleo para fazer uma massagem à namorada Gabriela. O objetivo seria o ambiente aquecer, mas sem sucesso. Durante toda a massagem, o casal trocou poucas palavras e não houve carícias nem momentos carinhosos. César limitou-se ao fazer o seu trabalho e ainda disse à namorada que ela estava tensa. Será que esta relação já teve melhores dias? A segunda gala da Casa do Segredo 7 decorreu este domingo, dia 4, e as emoções estiveram ao rubro. César e Gabriela não estavam nomeados, mas ainda assim a produção arranjou tempo para o casal ir ao confessionário falar da semana atribulada. Após a conversa com Manuel Luiz Golcha, tudo parecia ter fica resolvido, mas foi só o de pouca dura. Assim que terminou a gala e que ditou a expulsão de Margarida Menezes, o casal tentou redefinir estratégias, mas acabaram, como sempre, a discutir. Os argumentos de Gabriela são sempre os mesmos, a Algarvia queixa-se de falta de atenção e César insiste em continuar no seu jogo sem se importar. No meio da discussão acesa, os dois lavaram roupa suja e ainda trocaram alguns insultos. Gostas desse papel? É o papel da tua vida. Acho triste, acho que és muito mais do que isso. Disseste ao Golcha que lá fora não és tão ciumenta, eu digo, que és pior, disse o fadista. Entretanto o Gabriela exalta-se e acaba por levantar a voz, continua a dizer isso, é mentira, és mentiroso. O Golcha disse que estavas a jogar contra mim e tem razão. Entramos juntos, mas são jogos diferentes. Unem fazes parte do meu jogo. És única parte a sério que está aqui dentro, respondeu César. Se quiseres eu saio já, que é para não te atrapalhar. És maldoso, acrescentou a bailarina. Tchau, tchau.